Música 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 Você tem esse look que eu não posso descrever Você me faz sentir como eu estou alinhada Quando tudo mais é tão fake Sem a dúvida que você está no meu lado Não há nada de ver, não há nada de ver Não há nada de ver como eu estou alinhada Oh, seu amor Mas ainda eu me perdoe por que eu estou alinhada Eu não falo assim com ninguém mas você Porque sim, 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 porque Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que você só sorri, sorri, sorri Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que você só sorri, sorri, sorri Muito obrigada 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 Look to the future now It's only just begun So here it is, Merry Christmas Everybody can be found Look to the future now It's only just begun Merry Christmas And a happy new year Let's go visit the world Without any fear All is over Keep to watch it All is over Now 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 Now